Fala pessoal, beleza? Bom dia! Essa questão aqui, ela foi cobrada no concurso da VUNESP, tá? É um concurso recente para auditor no ano de 2023 do Tribunal de Contas de São Paulo. É uma questão interessante que, geralmente a VUNESP segue o mesmo raciocínio de cobrança de questões. Então, para o nosso concurso de agora do TJ ou da Polícia Civil, é uma forte questão que ela pode estar cobrando. Então, vamos lá. Nessa sequência de figuras, a figura 10 é igual à figura 1, a figura 11 é igual à figura 2 e a figura 12 é igual à figura 3. E assim por diante. Dessa forma, na figura 325, o número de quadradinhos, o interior na cor branca, será igual a... Então, vamos lá. Ele falou que a figura 10 é igual à figura 1. Então, perceba aqui, ó. Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas são figuras que são diferentes, né? E essa figura 1, ela vai se repetir aqui na figura 10. Então, a gente subentende, a gente entende o seguinte. Que do 1, dá uma olhada, até o 9, pessoal, isso aqui a gente chama de um ciclo completo. Ou seja, são 9 figuras que não se repetiram. E aqui do 10 em diante, já é um segundo ciclo. Beleza? Então, nesse exemplo, a 10 é igual à figura 1. A 11 é igual à figura 2. E a 12 é igual à figura 3. Tá? A figura 13 será igual à figura 4. Tá? Se tivesse uma outra figura aqui que fosse a 14, seria igual a 5. Até ele completar o ciclo. Tá bom? Então, nesse caso, ele quer que a gente faça o seguinte. Dessa forma, a figura de número 325. Ou seja, se continuasse essa sequência aqui, até chegar ao número 325, qual que seria essa figura? Entendeu? Qual dessas daqui seria a figura de número 325? Para você fazer isso, é simples. Você só vai pegar 325, tá? Que é a quantidade, o que é a figura que ele quer. Dividido por 9. Por que 9? 9 é a quantidade de ciclos completo. Presta atenção que é dividido por 9, tá? Não por 10. Você não vai pegar o outro número da sequência. Então, é dividido por 9. E se você não sabe fazer esse aqui de cabeça, faz a tabuada do lado. 9 vezes 1 é igual a 9, né? 9 vezes 2 é igual a 18. 9 vezes 3 é igual a 27. 9 vezes 4 é igual a 36. 9 vezes 5 é igual a 45. E 9 vezes 6 é igual a 54. Melhor você fazer a tabuada, perder um tempo, do que você errar na questão. Então, vamos lá. 32. 32 vai dar por quanto? 32 vai dar por 3, tá? Que dá 27, beleza? 27. Pega aqui um emprestado, né? 12, né? 12 menos 7 vai dar 5, né? E 2 menos 2 vai dar 0, beleza? Desce o 5. 55. 55 vai dar por 6, tá? Que deu 54. 54 menos 55 deu 1. Esse aqui é o resto 1. Observa. Esse aqui é o 36. O que você tem que interpretar aqui? O 36, pessoal, representa o número de ciclos completos. Ou seja, a gente tem 36 ciclos completos com 9 figuras, tá bom? E uma figura sobrando, tá bom? Então, o resultado dessa operação aqui, qual é o nosso gabarito? Vamos ver o gabarito. Aí, ele tá perguntando o seguinte. Deixa eu só apagar aqui pra gente ver. Opa, apagaram. Deixa eu ocultar. Pronto. Então, ele tá falando o seguinte. Na figura 325, o número de quadradinhos com integral na cor branca. Olha aqui, ó. Importante aqui, ó. A gente vê o seguinte. Ele quer saber o quadradinho, o número de quadradinhos com interior na cor branca. Então, dá uma olhada no nosso resto. Nosso resto é o 1, não é isso? Então, isso significa que o 1, pessoal, o 1 é o nosso resultado, que é a primeira figura. Tá bom? É a figura 1. Porém, ele quer saber, ele quer saber o número de quadradinhos com interior na cor branca será igual a... Aqui é só você somar, ó. Dá uma olhada. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso gabarito aqui será... Dá uma olhada. Gabarito letra A, não é isso? Gabarito letra A. Vamos respondê-la aqui para ver se está certo. É isso aí. Acertamos, tá bom? Gabarito letra A. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, né? Não esquece de curtir. Segue o canal para a gente crescer. E bons estudos aí para todos. Tchau.